E aí, Jesus Sérgio, é da Silva Cordeão, viu? Atualizando o repertório do meu parceiro, Raíssa, a rodada. Fica assim, ó. Ô, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Você tanto gostoso, olha bandido dizendo, não para, não para. Tu gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim, tapar na tua cara. Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te beija, sua boca é chamada e safada. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba. Tô com saudade de ti, deixa louca, te beija, sua boca é chamada e safada. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba. IP, divulgações, o moral da divulgação. Alopeu, o país se dá honra, bora junto para a Isafruta. Ô, baby, meu. Alhada, gente, tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tô com saudade de ti, deixa louca, te beija, sua boca é chamada e safada. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba. Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te beija, sua boca é chamada e safada. No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba. Agora o raqueiro, ei. Vai, salve, esquina. Quem não é minha, tá perfeito, já louca, tá perfeito. Eu vou te ver, não tem meus iguais. Oi! Eu vou te ver, não tem meus iguais. 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 Você tá assim, vai me acordar, ele vai te caboçado, meu senhor. Esqueiro!